De volta com o Tudo Posso. E eu tô com pena que o Rafael não tá aqui hoje, meu amigo. O meu parceiro Rafael Faria, que tá no casamento da irmã dele, fazendo a cerimônia das areias, que ele faz uma cerimônia linda. Espero que você traga um bem casado pra mim, hein, Rafael? Então, eu tô com pena que ele não tá, porque o programa tá muito legal. O programa tá ótimo, a gente já falou de cinema, vai falar de culinária, e agora a gente vai falar de música. E sabe que ele fez parte da dupla Mato Grosso e Matias. Mas cantou ao lado do seu tio por seis anos. Juntos fizeram milhares de shows por todo o Brasil. Músicas como Um Século Sem Ti, Tentei Te Esquecer, fizeram um grande sucesso na voz da dupla. Agora em carreira solo, ele lança seu novo trabalho, gravado em Colorado, no Paraná. Eu estou falando de Matias Moranhão. Tudo bem, Matias? Tudo bem, Matias? Que bom ter você aqui. Que gostoso. Bom dia, Brasil! Então... O bicho vai pegar, hein? Você agora em carreira solo. Carreira solo. Tá bom. Tá ótimo, graças a Deus. Quanto tempo já? Durante... Já tem quatro anos que eu tô na carreira solo. Quatro anos? Quatro anos. Então não é recente, já tá acostumado a uma carreira solo. Quatro anos solo, e esse primeiro discão meu lançando aqui em primeira mão, pra esse Brasilzão afora, hein? Ah, e vamos focalizar o CD dele. Oh, Brasilzão! Daqui a pouco você vai cantar um pouquinho aqui, e depois você vai pro palco, eu quero que você cante também, tá? Isso que manda. E a Yoyo falou que vai dançar com você, nossa kituteira, a Yoyo. Arroz! Vai fazer o arroz de forno aí, e depois vai dançar com você, tá? Aí eu tô com a pimenta, você quer admitir. Foi o meu de abixo ali, tá pinicando a minha boca, o que que eu vou te falar, hein? Juro, mas tem água aqui, tem água aqui pra você. Eu quero saber como que você começou, que você falou assim, eu vou ser cantor, eu vou tocar violão, como que você aprendeu? Foi uma coisa que a família tinha? É de família mesmo, sempre fui fã da dupla Mato Grosso e Matias, né? Meu pai, Jeremias, sempre contava, ó, o primeiro parceiro meu foi o seu tio, Mato Grosso, né? Que cantou comigo. Então a dupla era Jeremias e Mato Grosso? É Jeremias e Mato Grosso, né? Ah, tá, entendi. E na sua casa, então, todo mundo cantava, tocava? Todo mundo, meu pai, minha mãe. Sua mãe também? Minha mãe canta muito, infelizmente meu pai já faleceu, né? Que é o Jeremias, mas minha mãe canta demais. E a sua mãe nunca pensou aí pra carreira artística? Ah, naquela época também, né? A mulher não fazia isso, né? Não fazia isso muito. Cozinhava. Cozinhava. Só vinha ela cozinhando, cantando as maldonas junto com o pai. Isso eu tenho na lembrança ainda, né? E que tipo de música que vocês cantavam? Ah, minha mãe cantava muito. No Mato Grosso? É, essa aqui, ó. Não toque em mim. Hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi a fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. De quem é, essa aqui? É a composição do Mato Grosso, da Roberta Miranda. Adora a Roberta Miranda. Grande amiga a Roberta Miranda. Mas você aprendeu a tocar com quantos anos? Já aprendi meio velhinho já. Cantar, mas novo. Cantar com os 13. Tocar mesmo, desde os 20 anos de idade. 20 anos. E um cantor sertanejo tem que tocar? Ah, tem que tocar. Aí se eu não tocasse hoje que eu tava... Eu podia só cantar. Tava perdido. Ah, mas é gostoso, né? Pegar um violão e pontilhar o bichão e cantar no... E você tem irmãos? Oi? Você tem irmãos? Tem irmãos. Também tocam? Tem uma dupla aí em Mato Grosso, chama Breno e Barreto. Breno e Barreto? É, em Cuiabá, Cáceres, naquela região de Mato Grosso. Eu já fui pra Cáceres. Um beijo, pessoal do Mato Grosso. Adoro Mato Grosso. É quente. Demais a conta. Hoje tá uns 43 graus. Por baixo lá, tá, gente? Por baixo. Se bem que aqui em São Paulo tá cada vez mais quente, então... O importante é não ter seca nesse país, né? Isso que é importante. Bom, então você começou pequeno, numa família de músicos, já queria ser músico, então não teve esse problema de falar assim, ah, eu quero ser dentista, médico, advogado, nada disso. Nunca ninguém foi contra você ser músico. Nunca. O que acontece muito com os músicos. Porque às vezes você nasce numa família tradicional de, sei lá, de dentistas e fala assim, o cara fala, quero ser músico, aí o pai fala, ah, não, músico, você vai acabar pobre. Não é verdade? Quando eu vi que esses artistas em televisão falaram, nossa, eu tenho que estar lá, gente, eu tenho que ir pra São Paulo, meu lugar é lá. Então você já sonhava com isso. Ah, desde pequeno. É? Meu pai já tem essa história, né? Já cantava com o meu irmão também, que é o Barreto, da dupla Breno Barreto hoje, mas eu falei, eu vou pra lá, ficar perto do meu tio, crescer junto ali, cheguei em São Paulo com 16 anos de idade. Ah, com 16? 16 anos de idade. Novinho, assim? Meu pai falou, vai pra lá, cola no matão lá, você vira lá, né? Já tá crescido. Sempre que você fez alguma coisa, alguma outra coisa, ou você sempre foi músico? Ah, antes, chegando em São Paulo mesmo, não, eu trabalhava de consertar televisão, consertar TV, era de frente ao escritório mesmo ali só. E o ruim que eu achava, eu tinha que consertar, levar aquela televisão, aquelas plasmonas antigonas, aquelas grandonas, entregar pro cliente aquela coisa pesadona, e instalava, e depois, à noite, ia fazer meus shows. Fora o seu pai e seu tio, quem foram os seus primeiros ídolos na música? Ah, eu gosto muito do Jean e Giovanni. Jean e Giovanni. Gosto muito dessa dupla, Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, canta muito também, grande dupla, o Gilberto e Gilmar, daquelas antigonas. É, eu foco muito nesses antigos, né? Sei. E o show meu também, por esses seis anos de dupla, é o mesmo show que eu levo pelo Brasil afora, os grandes sucessos nossos, e não pode esquecer jamais que marcou minha carreira com o meu tio, e levo pros palcos da vida também. Fora as suas músicas, você toca algumas músicas de outras? Claro, regravando o Zezé agora, nova. Eu acabo voltando. Eu acabo voltando. Muito boa, muito boa. Você lembra aí um pouquinho? Lembro. Você levou um pedacinho de mim Você quase pôs um fim Na minha vida, na minha vida Você levou a saudade me deixar Você conseguiu levar a minha vida A minha vida Essa é do Carlos Zandal, compositor. A cara do Zezé, galanteador, hein? Você conseguiu levar a minha vida. Por que essas histórias de sertanejo são sempre românticas? Vou morrer, você vai me abandonar. É o que toca no coração, gente. É lá dentro. Porque tem o interiorzão, né? É isso. O romântico nunca morre. Tentei de esquecer. Já tenho uns 12 anos gravado já. Tem que tocar duas, três vezes no show. A galera pede 24 horas de amor, de igual para igual. E você toca em que lugares hoje no Brasil? Sábado agora. Por exemplo, eu estou em Morra Agudo. Dia 22 eu estou em Goiânia. No Goiânia, não. Não para, não. É só festona pesada. Grupo Equária, festa de peão, casa de show. Artista, não tem preguiça, não. Contratou, tem que ir em qualquer lugar. É isso aí. Então, olha, Matias está livre. Tem as agendas de show, mas está aí para ser contratado. E é um talento enorme. Eu estou vendo aqui ao vivo que você toca e canta mesmo. E eu queria que você cantasse um pouco para a gente. Pode ser? Só se fagora. É. A Tentei, como que é a Tentei? A Tentei de Esquecer. Um Século Sentir. 24 Horas de Amor. 24 Horas de Amor. Olha, estamos na sexta-feira. 24 Horas de Amor, pessoal. Que delícia. Aí sim. Então, você deixa o seu violão. Vou deixar. Pode tirar o microfone. Ou pode deixar o microfone aí. Pega o microfone de mão. Deixa eu pôr. Vamos lá. Eu não vou ficar aqui com você porque eu não sei cantar, né? Então, eu te deixo aqui fazendo o seu espetáculo. Então, com vocês, Matias. Um grande Matias. Cantor do Sertonejo. Por favor, o palco é seu. Valeu. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tenho por fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer. Não deu. Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou. O meu coração se nega a aceitar. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. 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 Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar